Música 5 estrelas que foi eleito agora? Na Grécia? Não, 5 estrelas é na Itália, tem o Sirisa na Grécia, mas enfim, tem partidos piratas ao redor do mundo, estão surgindo novos movimentos, novas narrativas, novos formatos, novos experimentos que estão tentando dar conta de fazer com que as pessoas estabeleçam uma nova relação com a dimensão política partidária da vida delas, porque políticos somos todos nós por definição, no sentido filosófico do termo, mas essa dimensão partidária da política também demonstra, claro, os sinais de esgotamento, existe uma crise de representatividade, e eu acho que um dos principais desafios que a gente vai ter que resolver aí no curtíssimo prazo é a gente atualizar a definição de representatividade. O que é representatividade no momento que com um clique no celular você pode fazer o que você quiser? Porque a gente não pode distribuir a tomada de decisão, a gente não pode ter elementos locais informacionais, não estou falando de sindicato, não estou falando de partidão, nada disso, mas estou falando como a gente pode usar a tecnologia a favor de uma transparência maior para processos, para gastos públicos, para administrações, e como que a gente pode distribuir melhor o processo de tomada de decisão. Existem experimentos rolando, então, por exemplo, a prefeita de Barcelona chamada Ada Colau é uma mulher do Podemos, de movimentos que estão testando novas narrativas políticas, são, do ponto de vista ideológico, mais conectados à esquerda do espectro, só que eu acho bem pobre a gente ficar reduzindo o papo da política hoje, se é esquerda, direita, azul, vermelho, coxinha, petralha, acho que existe uma riqueza muito maior, seja do ponto de vista da cor, seja do ponto de vista da dimensão do processo, do jeito de pensar, e a grande verdade é que a última coisa nova que criaram sobre política foi o socialismo, há 150 anos atrás, e de lá para cá ninguém pensou em nada novo, então a gente está na hora da gente inventar coisa nova aí para dar um jeito de resolver esse tipo de coisa, porque um sinal de que esse tipo de coisa está acontecendo é que as pessoas estão abrindo mão das armas tradicionais, então tudo que estava relacionado à revolução no sentido mais tradicional da coisa está começando a perder valor, então não são mais as armas que transformam a sociedade, são outras ferramentas, as armas tradicionais, então se você pega a Primavera Árabe, a Tunísia, a Egito, etc., são movimentos que majoritariamente destituíram poder, destituíram governo, e aconteceram especialmente porque tinha mídia social, porque tinha tecnologia, porque tinha Twitter e tal, mesmo o governo tentando cortar as linhas de comunicação principais, hackers e outros caras de outros lugares do mundo, construíram redes paralelas que mantinham a informação circulando, e aí você não tem mais como controlar, então na mão de quem está o poder hoje? São perguntas que a gente vai ter que começar a responder a partir de hoje, e esse tipo de reflexão começa a emergir para todos os lados, se você for conversar com algumas crianças que já não estudam em escolas tradicionais, você vai ver que já deixa de fazer sentido coisas do tipo prova e tal, tem um projeto aqui em Cotia chamado Projeto Âncora, que é um projeto super legal, quem não conhece, super recomendo conhecer, e a gente estava vendo, a gente teve uma aula com um dos caras que ajudou a construir o Projeto Âncora na terça-feira, e chama José Pacheco, que é o cara que criou a Escola da Ponte lá em Portugal e tal, para mim é o maior educador vivo hoje, podem discordar de mim, não tem problema, e aí ele mostrou um vídeo para a gente de umas criancinhas que estudam lá no Âncora, e no Âncora não tem sala, no Âncora não tem matéria, no Âncora não tem prova, no Âncora não tem nada disso, e aí você pergunta, mas você não faz prova? Não, não faço prova, mas como que você sabe que você aprendeu? Aí ela fala, ué, quando eu sinto que já sei. Você tem um documentário que chama Quando Sinto Que Já Sei, que veio por causa da resposta dessa criança, que o entrevistador perguntou, mas não tem prova? Como é que você sabe que você aprendeu? Quando eu sinto que já sei. Então tem outras formas de olhar para as coisas, e eu queria que pelo menos vocês saíssem daqui com menos frio, e com a sensação de que dá para fazer coisa diferente, e tem muita coisa legal sendo feita por aí, e só a gente que ainda não, ou pelo menos a Globo, ainda não descobriu. Eu acho que essa relação entre fluxo e estrutura são coisas que vão transformar muito a nossa vida a partir de agora. Já começou, essa mudança já começou. E se vocês conseguirem usar essa lente para interpretar essas mudanças todas, eu acho que isso pode trazer uma visão mais rica, uma visão mais cheia de possibilidades, e eu acho que é importante a gente conseguir enxergar a possibilidade nas coisas. E tudo isso vai dar origem ao novo tecido social. A gente está mudando a base da sociedade, a gente está mudando isso que perpassa a sociedade, a rede social real, não o Facebook. E sempre que o tecido social é alterado, como a gente falou no começo, por uma nova tecnologia de comunicação, e por tudo que vem acoplado a isso, você tem uma mudança profunda de instituição, de modelo de negócio, de economia e assim por diante. E o que a gente precisa responder a partir de hoje é como será esse novo mundo. Eu acho que estamos aqui, fazemos parte de uma geração que tem essa responsabilidade de construir essas novas narrativas, de liderar processos, e eu acho que a gente está muito se movendo para uma nova época, em que você não vai ter narrativas majoritárias, centrais, você vai ter possibilidades mais distribuídas, de ter várias narrativas que coexistem e que dividem, e é importante que a gente experimente com isso, que a gente não fique preso a essa visão tradicional, que mesmo que tudo esteja broken, a gente pode construir depois, e está na nossa mão construir, até porque a nossa espécie está na beira de um problema seríssimo, que é uma questão de sobrevivência, os nossos modelos de produção, economia, etc. não podem continuar como estão, o mundo não vai aguentar, e a gente vai precisar dar um jeito nisso de alguma forma. E as perguntas que eu quero deixar a vocês aqui, para a gente ir embora, é como serão as instituições, empresas e modelos de negócio desse novo mundo, e o que vai emergir a partir desse broken que a gente está vivendo hoje, quais habilidades serão valorizadas, então será que a gente vai ter que fazer faculdade, seguir esse modelo acadêmico tradicional, a Ernest Young divulgou agora, em dezembro desse ano, essa matéria de 15 de dezembro, eu acho, 16, sei lá, que fala que eles não querem mais contratar por diploma, eles fizeram um estudo e descobriram que a formação não correlaciona com o sucesso profissional, então para eles o diploma não faz mais sentido. E tem uma frase aqui bem legal do Alvin Toffler, que ele fala que o analfabeto do século XXI não é mais aquele cara que não sabe ler e escrever, aquele cara, aquela mulher, que não sabe ler e escrever, mas aqueles que não conseguem aprender, desaprender e reaprender. Então, eu acho que a gente tem que reestabelecer a nossa relação com esse termo broken, porque com a mudança cada vez mais rápida, o conhecimento é mais líquido também. Então, a gente vai precisar reaprender coisas constantemente. Então, deixa de ser aquilo de ah, eu já fiz doutorado, blá, 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 agora eu já sei tudo, né? E agora a gente tem que aprender coisas que estão surgindo diariamente. Então, sei lá, eu nunca usei Snapchat, por exemplo, não faço a mínima noção do que seja, não vejo o mínimo sentido nisso, e certamente eu já sou velho por pensar assim. Então, não sigam o meu exemplo e usem Snapchat. E só para... Terminamos o papo agora, mas eu só queria finalizar aqui. Eu acho que a gente está num momento de mudança, né? Como eu já falei bastante, mas eu acho que existe um elemento de responsabilidade geracional muito grande. Talvez a gente seja uma das primeiras gerações com tanta ferramenta na mão e a gente está à beira de problemas muito sérios para o planeta, e para a espécie, para pessoas, etc. Então, eu acho que junto dessas mudanças todas, né? Mais do que a gente ficar aqui chorando, a gente derramado, ah, meu Deus, e agora o que a gente vai fazer? Cara, tem muita coisa na nossa mão, o acesso está muito na nossa mão, e tem muita responsabilidade para a gente criar um novo. Então, eu não queria que o Broken trouxesse uma ideia negativa para todo mundo, eu queria que o Broken trouxesse uma visão de que existe espaço para um novo e que a gente pode construir esse novo. E depende só da nossa vontade. Muito obrigado! Obrigado!